É texto que vai, texto que volta, mas a expectativa é que todas as discussões e decisões sobre a reforma política acabem esta semana A comissão que trata desse assunto recebeu mais de 110 sugestões de mudanças no plenário do Senado O projeto foi aprovado na semana passada e deve ser examinado pelos deputados federais agora Há conflito de interesses e de opiniões entre senadores e deputados A parte mais conservadora hoje que se funciona dentro desse processo dessa contra-reforma política Ela está dentro da Câmara dos Deputados Apesar de finalmente ter sido debatida, essa não é bem a reforma política que muitos brasileiros sonharam A principal mudança foi mesmo a da proibição de doações de empresas para campanhas políticas Porém, as pessoas físicas continuarão com a permissão de doar A reforma política que se queria eram partidos com ideologias, eram parlamentares filiados a partidos com seriedade Era sem os vícios que nós assistimos às vésperas de eleição Alguns acusam que esta reforma foi apenas uma forma de maquiar e segurar a revolta da população contra a corrupção até 2016 Tanto é que as novas regras, por menores que sejam as mudanças, não devem ser validadas para o próximo pleito Falando em eleições, um dos pontos da reforma que não teve mudanças foi sobre as coligações e trocas de partido Na semana passada, uma reunião entre o senador Tasso Gereissati do PSDB e o deputado pelo PR do Ceará, Capitão Wagner Abriu um debate sobre o tema Wagner Souza é um dos nomes mais cotados para concorrer, seja por qual partido for, a Prefeitura de Fortaleza Tratando logicamente 2016, discutindo de que maneira o PSDB e o PR vão se portar na eleição no ano que vem Mas a questão de mudança partidária não foi cogitada O que a gente está tentando é construir um projeto para que os dois partidos caminhem juntos já no primeiro turno